Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeozão Hoje, primeiro rolê da estrada fuçadona aqui rapaziada Chama! Estamos aqui então com a estrada Motorzinho OHC Cê tá doido, tudo original tá rapaziada Cabulador original de estrada O motor inteiro original de estrada Só que preparado rapaziada Motor aqui é 68 com 70 de curso? É 66, pistão 66 É 66 É um cilindro de CRF Normal original, retificado pistãozinho 66 Com vira de CRF com pin de 3 70 de curso 72 de curso Vai dar 200 e quantas? 250 de cilindrada Então na verdade é uma estrada que virou uma twist Virou uma twist, tinha duas válvulas Aí rapaziada, então hoje eu vou dar o primeiro rolê pra vocês Essa moto aqui é do nosso parceiro Luquinha Lá de Apucarana, Paraná E essa moto aqui é uma das primeiras motos que ele teve Eu mandei essa primeira Quando a gente foi lá visitar ele lá, tava só as carcaças É uma moto desmontada E é isso aí rapaziada, tá usando aqui um escapamento WMS Pra quem não sabe WMS é o cara que fabricou o nosso protótipo Fez um quadro Você não consegue fabricar um quadro da R15 não? Rapaz, você consegue Ele fez ali né? Neguinho aí é Isso é top hein mano Com certeza Sabe o que dá pra ele fazer mesmo? Eu tenho um motor Um quadro de S1000 Eu tenho um motor de S1000 Rapaz Móia hein Olha só Olha rapaziada Então é isso aí rapaziada Vou colocar a GoPro aqui Vamos dar um rolêzinho Rolêzinho sem forçar Deixa pro cara fazer os top speed as coisas né Sem moer Sem moer Deixa eu deixar bem claro aqui Como ficou tanto tempo, mas muito tempo parado mano Vem da unha, né? Vem da unha, né? Vem da unha por dentro aí Nossa rapaziada Nossa, olha lá Olha aí Então Luquinha É Já sabe que você vai ter que trocar de tanque né? Antes de acelerar essa moto Ó, isso daqui quebra o motor Mostra o que é Tô louco mano A vida Ué, é forte mesmo? Ou é cambagem daí? É, acho que é fora que é cambagem Isso é cambagem? Então é isso aí rapaziada Bora pra GoPro É galera Tamo aqui no Estradão Chama rapaziada Estradão 250 cilindrada Vou te dar umas por lado o pneu aqui mano O aro tá alinhadinho Parece que tá meio Pneu meio deslocado sei lá É bom dar rolê nesse Estradão aqui Vamos ver como que ficou o trem É, painel aqui provavelmente não vai marcar certo mano Também não é top speed tá galera? Não vou fazer top speed Vou apenas andar com a moto Pra ver se ela ficou andava na rodovia Dentro da cidade tá? Só pra passar mesmo em um feedback pra vocês Essa moto que é uma moto montada na gasolina Uma moto pra andar dia a dia O menino vai andar Vai dar uns graus Não é moto de racha tá galera? Se fosse moto de racha A gente já ia ter feito uns trampos diferentes Montado no álcool Um cabrador maior Na verdade o moto de racha pra mim não anda no álcool né? Nem na gasolina O moto de racha anda no combustinho livre Tá porra mano A faixa de bagulho ia subir ali O bagulho patinou a roda mano Uma faixa branca doido Chama Nossa Eu troquei de celular galera Peguei um celular novo E não dá pra instalar o speedometer mano O GPSinho lá tá ligado? O simulador de painel Não dá pra Pra instalar mano Fala que o celular não suporta Então vamos dar um rolezinho aqui na rodovia de leve Ó O motinho é filézinho rapaziada O motinho tá top Chique e bacana Olha só agora Cinco e meia É As obras aqui não param E o bagulho vai ficar louco hein? Quando terminar aqui galera Vai ficar monstro a obra aqui Já bateu um bicho nos olhos Ô caceta Vai ficar monstro Olha o pontilhãozão que tá fazendo ali ó Olha lá Chama Cê tá doido Olha aí ó A paixinha não vai hein Não vai pra onde será Olha aí ó A porra tá curtinha a moto Acabou a transmissão Acabou a transmissão doido É galera A moto tá curtinha, curtinha Acabou a transmissão doido É se o cara for querer acelerar na rodovia Vai ter que Pôr uma transmissão aqui Nossa Bateu um bicho no meu zóio Chama É isso aí galera Vamos voltar Só um pedacinho de pista aqui mesmo Pra gente sentir a moto Vou ficar moendo a moto na pista Deixa o menino moer a moto na pista Vamos dar um rolozinho Na cidade agora A motinha tá chique e bacana Tá top a motinha Ó a motinha vai que vai doido Ó A porra mano Passarinho doido Você é louco mano Passarinho ali doido É galera A motinha tá gostosa Tá top Tá torcudona Só que tá faltando um pouco de relação aqui né mano Se fosse pra acelerar mesmo É tipo relação Mas pra andar na cidade Motorzinho que tá top galera Top 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 Estradão Eu não sou muito fã né mano De estrada De motor HC Particularmente Eu não teria pra mim Assim pra andar pro dia a dia né Eu tenho um HC Mas é um HC de corrida É um motor feito pra corrida Mas pra andar dia a dia assim Eu prefiro um motor de 160 Ou de 150 Mano Eu sou realmente Apaixonado mesmo Em motor de 150 É falando em duas válvulas né galera Porque quatro válvulas agora Eu prefiro a R15 Chama É uma coisa bem gostosa Vamos dar um rolêzinho aqui na cidade Pra nós ver É bom Empira velho Não faz tempo que eu não empiro Então vamos ficar Abusando né rapaziada Mas dá pra dar uns grau com essa moto Que da hora hein Já tinha top 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 Ah molecada Grau 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 O tio não sabe mais da grau não Já passou a época de grau do tio já É Não vai com o modo dos outros Dá grau com o modo dos outros Tô fora O último grau que eu dei lá Com a mobilete lá Virei pra trás Que me regacei tudo Cê tá doido Vale lembrar que as minhas motos Eu empino hoje Na verdade eu nem tenho tempo mais De levar a moto assim Pra um lugar pra empinar galera Logo é correria Os motores fuçados A corrida Aí não dá né Passado Puta porra mano O bagulho sai Sai louco Fino grau Ó Puta porra mano Estradão testado e aprovado Filé do top Top Ai O bagulho vem que vem no grau Mano Cê é louco É o dono da moto É o Luquinha aí Ele manda dar uns graus Né mano Então ele vai curtir a moto Pra dar uns graus Pra empinar Vai ser top Vamos guardar a bichona pra dentro E esperar ele vir buscar ela E esperar ele vir buscar ela Galera Chama Ó Cê tá doido Estradão Testado E aprovado Ó a tampa Ele começou a querer sair já Mano Ó Achei que deve ser paralelo Tá Ameaça não sair Mas é isso aí galera Achei que deve ser paralelo Ó Achei que deve ser paralelo Achei que deve ser paralelo